E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um gameplay de Custom Zombies. E dessa vez pessoal, um mapa especial aí galera, o nome desse mapa é Octagonal Accention. Esse mapa pessoal, pra vocês terem uma noção, ele sofreu uma modificação aí e podem ter até 64 zumbis na tela ao mesmo tempo pessoal. O tradicional aí é 20, 24 zumbis e nesse mapa nós vamos enfrentar aí até 64 zumbis por vez pessoal. Então isso sem dúvida é um avanço incrível aí pro Custom Zombies. Isso vai tornar a dificuldade dos mapas ainda maior pessoal. Então esse mapa aqui ele é classificado com uma dificuldade muito alta pelo pessoal que já jogou lá na Steam. E eu tô com o Flávio aqui pessoal, pra me ajudar com essa gameplay. O stand de zumbi vai ser o acrachamento do jogo. Eu também tô achando, velho. Bom, esse mapa aqui pessoal, a gente... Eu acho que eu já visitei esse mapa, cara. Eu não sei. Esse designer não. Ah não, foi um outro Octagonal, né? Tem um do mesmo pessoal com o mesmo nome. Ah Flávio, é Time at Zone. Eita pega, já tô morrendo. Tá pô, já fui pro pau. Eita pega. Pega um Kabum, Flávio. Caralho, você trouxe um zumbi nas minhas costas, velho. Você é um filho da mãe. Vai me revir. Eu não sabia. Aí pessoal, vocês estão vendo a dificuldade? Sobrevivemos 31 segundos, cara, na primeira gameplay. Vamos ver a próxima. Então é isso aí pessoal. Morremos na primeira tentativa porque o Flávio vacilou. É o Flávio. Você levou um zumbi nas minhas costas. Você levou um zumbi nas minhas costas. É louco, veio muito zumbi, ó. Então. Minha porta é 2000. Então ó, deixa eu fazer os pontos lá, peraí. Deixa eu fazer os pontos. Que eu vou liberar essa porta pra gente sair desse cubo aqui. Senão ela vai morrer. Cuida das minhas costas. Ah, a arma é boa. Agora que eu percebi. Ah é, ó. Já caí no buraco e aí morri. Ah! Droga! 24 segundos pessoal. É o seu recorde. Vou mais uma. Então vamos lá pessoal. Depois de duas tentativas falhas aí. Uma com 32 segundos e a outra com 24 segundos. Nós estamos aqui novamente. Então. Vacila não Flávio. Isso. Mete bala. Ó. Juntou a grana Flávio. Libera a porta. Eu tô nos dois buracos aqui ó. Nossa. Peraí Flávio. Já escapou um. Aí a munição. Vai, 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 vai. Vaza Flávio. Vambora. Vambora. Não dá pra morrer Flávio. Corre. É, ó. Tem até aqui ó. Help aqui ó. Nossa velho. Olha o tanto de maluco lá. Vai Flávio. Bala Flávio. Bala neles. Aí. As costas Flávio. As costas. Vacila não. Droga as costas Flávio. Bruno. É você que... Fudeu. Olha a faca. Faca, faca não ó. Caveira. Caveira. Beleza. Vem. Nossa velho. Olha o tanto de cara. Agora tá vindo de cima. Olha atrás de você, Bruno. Olha atrás de você. Nossa velho. O tanto da célula lá, velho. Nossa. Os caras até travam os buracos. Cara, vai ter que correr. Correr constantemente Flávio. Vamos correr. Vamos correr. Vem. Não. Aí não. Peguei o zombie blood. Ah, então você foi pegar o zombie blood. Você tá aí louco, cara. Caralho, velho. Olha a peca. Vixe. Peca a punch? Na arma? Faz então. É, peguei a arminha no meio do caminho. Ah, você pegou uma arma. Nossa, olha o tanto de zumbi, Flávio. Ah, porra. Olha ali. Cara. Flávio, vem, 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 vem. Abre aqui. Abre aqui. Nós temos que subir. Nós temos que subir, velho. Olha o tanto, Flávio. Olha lá pra baixo pra você ver. Mano, tem uma caixa ali no canto. Ah, tem uma death machine aqui. Eita, cara. Nossa, velho. Olha a arregaceira que eu tô fazendo. Vai, vambora. Vai que eu vou dar cover pra você aí na caixa. Pode ir na caixa. Não, vou em caixa não. Vai na caixa, caralho. Eu tô falando pra você, mas tem que ser agora. Tem que ser agora que vai acabar. Vai, na hora que eu falar pra você, você vaza. Atrás de você, Bruno. Tanto. Calma, vai, Flávio. Bomba. Ah, vem sniper. Vai, abre, abre, abre. Tem um drop lá na frente. Tem um drop lá na frente. Pega você, pega você. Tem um vezes dois. BRM. Não, BRM não. PKP. Caralho, o efeito do... Nossa, peguei uma pistolinha. Peguei um sniper. Vai logo, Bruno. Vai, Flávio. Vem abrir. Peguei a... Tá, porra. Peguei uma bazuca. Eu nem sabia. Vixi. Vai, Flávio. Fica ligeiro. Corre, Flávio. Ah, mano, caiu no buraco. Vixe, Bruno, e agora? Vai descendo. Tenta descer. Ferrou. Ferrou, mano. Caralho, galera. Que mapa difícil. Dois minutos e cinquenta e três, cara. Tô melhorando. Caramba, pessoal. A gente chegou longe agora, hein? E falhamos miseravelmente porque eu caí sem querer, cara. Cara, você... Mano, a caixa só veio arma podre pra mim. Não, não saiu um under weapon, cara. Pior que eu peguei uma metranca cavala. O que você pegou? Zombie Blood. Não, fica ligeiro. Se eu morrer... Revive me. Ai. Ô, Flávio. Caralho. Morri. Ó, o cara tá dando burro em mim aqui, ó. Vai, Flávio. Vem rápido. Revive. Ó lá, eles tão me empurrando. Revive eu, caralho. Você tá com o Zombie Blood. Eu revivi, mano. Eu apertei. Não, tem outro aí. Tem outro. Não, tem um balaço. Nossa, velho. Olha o punta. Eu não consigo sair do lugar. Tem P.E.K. Vai, mata todo mundo. Isso, mata todo mundo. Mata todo mundo do seu lado. Mata todo mundo, isso. Não dá, Bruno. Mesmo coisa que não dá. Nossa, velho. Puta que pariu. Você viu o que foi no canto, cara? Caralho, velho. Que mapa foda. Pessoal, vocês estão vendo aí a sucessão de falhas constantes. Flávio, deixa só eu matar. Ó, eu vou cuidar de dois buracos. O da frente e o da direita. Você cuida desse daí. Não deixa ninguém passar. Beleza? Vou fazer os pontos. E aí eu abro a porta. Ou você. Aí, ó. Vambora. Vambora, vambora. E vai, Flávio, ó. Encosta aqui. Vamos fazer uns pontinhos. Não abre essa porta ainda, tá? Dá pra me abrir já. Não abre. Não abre. Faz os pontinhos. Tem a fauna aqui, mas a fauna não sei se vale a pena. Na hora que eu falar pra você, você abre. Pode abrir. Tem uma coisa ali. O que é aquilo? Pezinho. Ai. Tomei um tapa. Droga, tem... Ai, tem Death Machine, mas não vai dar, não. Vamos bazar. É a munição, Bruno. E agora? É, velho. Você vai ter que sobreviver sem... Ah, mano. Levei tapa, velho. Peraí, Flávio. Eu vou tentar cair pra voltar lá no respawn. Aí você vai. Sem matar o zumbi. Nossa. Que jeito, velho. Não dá. Caiu aqui e morreu. Mesmo sendo baixo. Caralho, velho. Que mapa brabo. Olha, tinha munição infinita, cara. Pessoal, achamos então, finalmente, o mapa mais hardcore que já foi criado até hoje. Esse mapa aqui, sem dúvida, vai entrar pro hall da fama dos mapas difíceis. Mano, se não fosse zumbi com o tempo, ia ser muito mais de boa esse mapa. É não, mas é assim que é legal. Pelo menos o cara colocou até uma arma boa em isso, né? Corre, Flávio. Corre, corre que deu merda. Ó. Eu vou vazar. Que aí você volta quando passar o round, entendeu? Não vai dar pra reviver. Eu vou abrir a outra porta já. Não, pode ir. Olha aí, pra ver se tem zumbi pela minha lateral, as minhas costas. Tem um monte, bro. Vaza daí. Corre! Droga! Ó, mano. Não dá, mano. Você tá vindo em pé aqui pra mim. É, mas eu não morri não, velho. Caralho, 44 segundos. Pessoal. Esse mapa, com certeza, pessoal, vai precisar aí de uma parte 2, parte 3. Assim como o Tower Zombies a gente fez lá. Parte 20. É, inclusive, galera, o Tower Zombies sai aí mais uma parte esse final de semana, tá? Então, pra vocês que pedem o Tower Zombies novamente. Tem aqui... Ô, Flávio, cuida do seu lado, caralho. Você não tá aguentando nem do seu lado? Eu tô cuidando de boa, velho. Olha lá, ó, só um zumbi, blood. Agora é a minha vez de morrer. Então abre a porta. Nossa, velho. Pera aí que eu vou abrir a próxima. Deixa eu pegar, viadão. Aí, ó, vezes dois. Beleza, agora vamos fazer... O zumbi aqui tá pegando, eu vou morrer. Fica na porta, fica na porta. Só vai me orientando aonde que eu tenho que atirar. Atrás aqui, ó. Socorro. Acabou minha munição. Então tá, fica ligeiro que eu vou abrir a porta. Deixa eu comprar essa... Peca a punch, ó. Flávio. Cadê? Ai, caralho. Eu tirei a Death Machine e ainda não ganhei o peca a punch. Vai. Eita, Flávio. Os caras fecharam nós aqui. Ah, me derrubaram. Nossa. Eu quase caí também. Mas você morreu? Não, deu um dano. Vou ter que pegar essa arma aqui, Bruno. Que arma que é essa? Fal. Abre essa porcaria, Bruno. Não, espera. Dá mais uns tirinhos. É o seu dinheiro. Nossa, calma. Dá mais uns tirinhos pra segurar eles aqui embaixo. Pra eles não pegarem a gente de frente. Entendeu? Mais um de tempo. Então. Vambora, vambora, vambora. Droga. Eu falei, cara. Ah, caralho. Que mapa difícil. É, pessoal. Esse mapa aqui com certeza vai ter uma parte 2, galera. Com certeza vai ter uma parte 2. Porque esse aqui eu gostei, hein. Mapa difícil do caramba, cara. Ainda morreu já 10 vezes. Fica ligeiro, Flávio. Aí, ó. Opa, opa. Ó, eu tenho quase dinheiro. Aqui, vambora. Vambora. Vamos. Eita. Ó, vamos comprar a próxima arma. Essa não, tá? A próxima é a boa. Cuida das laterais aí, Flávio. Olha as laterais. Olha as laterais. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vambora. Beleza. Dá pra comprar aquela arma? Vamos indo. É melhor deixar eles virem fazendo filhinho. Beleza. Então, vamos. É bom que nós estamos com o Speed Boost. Ai. Beleza. Essa aí, ó. Essa aí é a boa. Mata aí. Mata aí. Vai. Ah, aqui, Flávio. Cuida de mim. Vai. Ah, aqui tem um canto que pulou pro respawn. Vai, Flávio. Vem aqui. Vem aqui, ó. Fica no trevo aqui, ó. Fica no trevo. Porque por aqui não vem. Fica no trevo e mata tudo. Faz grana. Faz grana. Faz grana. Pessoal, que mapa maravilhoso, galera. Ó, munição infinita lá. Vamos lá. Vai, dá cover. Vai, vambora. Vambora, vambora, vambora. Agora tem que ir embora. Nossa. Acabou. Aê. Nossa, só o tanto de drop que tinha, cara. Tem um monte de drop. Vai até a caixa. Dá pra chegar na caixa. Dá pra chegar na caixa. Vai, 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 vai. Que eles demoram pra caramba pra morrer. Vai, chega logo na caixa. É muito longe. É foda que uma queda dessa altura... Ih, se a gente pegar o PHD, a gente pode cair de qualquer altura, Flávio. Tem que pegar a Mark 2, cara. Nossa, velho. Profetizei. Vambora. Vem, Flávio. Vamos fazer o esquema, tá? Vamos fazer o giro. Vai ter que juntar a grana. Que giro. Aqui, ó. Ó, girando por cima. Pegando só os caras que estão na frente. E os que estão atrás, nós deixamos. Aí, ó. Vai, mata. Mata, mata, mata. Aqui, ó, Flávio. Ó, qualquer coisa você se joga. Se joga. Vem, Flávio. Joga pra onde? Aí, Flávio. O louco, mano. Se joga. Aí, isso. Você foi pro lugar certo. Beleza. Eita, fui pro lugar certo aonde, tá louco. Prendeu. É, aqui, aqui, aqui. Não, Flávio. Volta aqui. Volta, volta. Volta, Flávio. Tô falando pra você voltar aqui, caralho. Então, mata todo mundo, vai. Não, agora já era. Você não pode nunca. Ai, caí, morri. Você não pode nunca pro respawn, Flávio. Eu não fui. Bruno, eu tava descendo. E você tá onde? Você tá onde? Você tá no respawn? É, morri. Eu vou rever você, peraí. Peraí que eu vou rever você. Cara, é foda que o Jugger é o lugar mais longe que tem, cara. Aí, eu tô vendo você. Fica fly, Flávio. Fica fly. Aí, beleza. Achei o lugar aqui pra cair. Sempre quando tem essas quininhas aqui, Flávio. É as descidas. Tá vendo? Ah! Você veio muito. Quase foi pro Flávio. Sou doido, filho. Sou doido. Eu salvo meus amigos. Vai, vambora. Porque agora tem que subir rápido antes deles. Vai, caralho. Cadê os caras? Mano, eu não tô vendo ninguém. Ó, vem comigo. Eu vou mostrar o caminho certo pra você. Ó os caras, tudo pulante lá, ó. É, espera eles descer. Espera. Isso, vai fazendo ponto. Eles tão tudo aí. Ó lá, ó. Nossa, delícia de tirar eles. Olha o tanto de carro. Vai, Flávio. Vambora, vem. Vem, Flávio. Vem. Aí. Quando for pra pular, vai ter que pular junto, Flávio. Senão não vai dar certo, beleza? Ó, os caras tá aqui na frente, ó. Fica ligeiro, ó. A Mark 3, ela mata bem, hein. Mark 3? Mark 2. Tô acostumado a falar Mark 3. Aí, vamos subir. Você quer tentar pegar a caixa? Dá pra tentar mais uma vez, né? Vou indo na frente. Vamos lá, vamos lá. Mesmo esquema de sempre. Pega lá e depois ele pega pro outro lado. Vai. Vai na caixa. Eu tô de zóia aqui. Nossa, velho. É muito zumbi. Que massa. Cara, você imagina todos os mapas agora os caras fazerem assim? Timer de zumbi, 64 zumbi. Aff, peguei a pior arma possível. Vai que eu tô segurando. Fica aí, por enquanto. Vem vendo do lado aqui, ó. Cuidado. Ixi, vamos vazar, Flávio. Aff, mano. Vai, vamos vazar. Pra onde? Aqui, ó. Pra cá. Ai, morri. Ué, Flávio. Você é louco? Eu peguei a rocket. Eu fui dar o tiro. Onde você tá, caralho? Eu tô no respawn, ué. Eu caí? Caralho, Flávio. Ah, você caiu. Você caiu. Eu achei que você tinha... Larga a mão, larga a mão. Ô, Flávio. Jamais abandonarei um amigo, velho. Só se não tiver como. Agora eu tô vermelho. Agora. Eita, mano. É um monte de zumbi, cara. Agora, agora, agora. Cadê você? Eu tô no respawn. Peraí, Flávio. Tô chegando. Tô vermelho pra caramba. Rapaz, eu salvo a sua vida, meu amigo. Vambora. É, olha a minha arma. Vem, fio. Pega aqui. Pega aquela boa lá que nós pegamos sempre. É caminho. Vem, Flávio. Nossa, mas é onde eles pulam ali, ó. Não vai dar pra ele pegar agora. É onde eles fazem o pulo. Armou na boa. Vai, Flávio. Atira com a sua arma aí. Ganha dinheiro. Tá carregando, mano. Até pra trocar demora. Carregando, carregando, carregando. Desce. Aqui, aqui, aqui. Pula aqui. Aqui, Flávio. Pula aí. Pula, pula, pula. É isso aí. Agora é o seguinte, Flávio. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Vem comigo. Corre. Nossa, vou morrer. Não. Ah, mano. É muito difícil. Vai, vai subindo. Vai subindo. Ó, dá pra você me reviver, Flávio. Pera aí, ó. Continua girando. Que mapa difícil. Caralho, pessoal. Última tentativa agora, hein. A gente vai tentar a última vez. Última tentativa. Então, vamos lá, pessoal. Essa é a última tentativa. Quer dizer, se a gente sair daqui do começo, né. Se a gente morrer aqui no começo, não vale. Vai, Flávio. Cuida lá do seu lado. É isso. Última tentativa, hein, pessoal. Ó, a gente foi bem, cara. Mas é foda. Se morrer um, aí atrasa um. Se não sair uma boa na caixa, mano, já era. Vai, vambora, vambora, vambora. Vem, Flávio. Fica ligeiro, ó. Fica ligeiro, ó. Uma vez dois, hein. É, então. Mas espera. Vou esperar nascer uns. Cuida dos lados, já. Aqui eu já faço os pontos pra abrir essa próxima porta. Cuida dos lados. Não deixa ninguém passar, não. Vem logo que tá difícil de bater aqui. Vem. Vai, vambora, vambora. Sobe, sobe, sobe. Aí. Beleza. Cuida dos lados aí, Flávio. Vamos fazer ponto. Cuida dos lados. Deixa ninguém passar, não. Vai, Flávio. Vem logo, vem logo. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Nossa, você já pegou o P.E.K.F. Eu não peguei nenhum ainda. Saiu. Vai, vamos pegar a arma boa. Beleza. Cara, compra a arma e já sobe, ó. Ai, abre. Aí. Ah, não dá pra comprar a arma, não. Então vamos. Depois compra. Vai, para de matar, viado. Para de matar. Tem um estaquio aqui. Vai, para de matar. Vamos subir. Você fala que tem um estaquio aqui. Aonde? Tinha um estaquio lá, velho. Eu vi. Espera aí que eu vou abrir a caixa uma vez. Não mata. Lembra, ó. A gente vai correr pra lá agora. Ah, mas os caras fecham nós aqui, Flávio. Sempre no giro os caras fecham nós aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Vem, Flávio. Aqui, ó. Mata, não. Aqui é... O que é aqui? Aqui é buinado. É a faquinha. Olha aí, né? Ó, vou... Não, não mata. Mata só os que estão na frente. Beleza, vambora. Ó, pega aí. Então vai, ó. Fazer ponto. Vamos subindo. Cadê o cabinho de subida? Aqui. Vai logo aí do lado. Segura, não abre. Não. Eu vou abrir. Eu ia matar tudo. Bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos subir. Quando for assim, velho, que a gente... Ó, a estratégia é pra próxima vez, Flávio. Se tiver uma death machine, a gente segura a porta, entendeu? Aí, beleza. Mexa aí, mano. Ainda bem que você tá com essa arma com o P.E.K.A. Punch aí, velho. Tá indo bem agora, Flávio. Aí, ó. Ó, o mui foi infinito. Sobe, 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 sobe. Aí, vamos subir. Vamos subir. Aí, chegamos no andar do Jugger, finalmente, velho. Compra o Jugger, compra o Jugger. Compra, 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 compra. E já dá cover aqui nas minhas costas, que eu vou comprar também. Droga, não tá dando pra atirar ainda. Cadê a subida? Aqui, Flávio. Pra cá, Flávio. Vem pra cá, Flávio. Vem, vem, vem. Não, Bruno. Então vai. Vamos pro seu lado. Afinal, eu quero ouvir, seu viado. Vixe, aqui nós tá trancado. Você tá indo, Bruno. Tá trancado. Vai, volta, 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 volta. Aqui. É aqui, ó. É aqui. Então. Eu tava vacilando, ué. Eu não posso ficar nervoso? Vai, sobe, 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 sobe. Nossa, milão. Dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta. Aqui, Flávio. Continuando a volta. Não, Bruno. Dá pra matar e abrir a porta. Eu cuido das costas suas, então. Vai, mata aí. Vai rápido. É quatro mil. Mano, tô ficando preso. Por quê? Vaza, Flávio. Droga, eu tomei vários tapas e morri. Você conseguiu ficar vivo? Eu abri a porta e subi. Então só. Beleza. Então você vem me rever agora. É louco. Não tá dando pra matar os caras, mas não. Então, mas agora vem caindo, então, Flávio. Vem caindo. Vem caindo. Que nós se recupera. Nós se recupera. Isso. Beleza. Ó, pera aí. Só tem um cara aqui. Pera aí. Deixa eu ver onde mais. Não tem ninguém aqui. Ah, tem dois aqui, velho. Pera aí, ó. Eu vou ficar aí frente ao mulequique, ó. Tem um monte aqui ainda. Vem, Flávio. Tem que ser agora, senão eu vou morrer. Para de dar. Mas você tá matando, Flávio. Por isso que eles tão dando respawn. Você tem que girar só. Ninguém tá dando respawn aqui, Bruno. Vai, Flávio. Vem, 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 vem. Agora. Eu salvei você todas as vezes. Vai. Aí. Revive e corre. Revive e corre pra cá. Mulequique, ó. Mulequique, vem. Sem matar, Flávio. Sem matar. Tá acabando minha munição. Não, Bruno. Eu sei, velho. Sem matar, ó. Só girando, andando, ó. Deixa eu ver. Nossa. Não tô nem vendo. Subir aqui, vamos subir, né? É, subir aí. E a caixa. Tentar abrir a caixa. Então vai. Tenta abrir a caixa. Dá tempo. Abre uma vez e já corre. Nossa, velho. É muito caro, mano. Vambora, bora, 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 bora. Sobe. Eu vou fazer uns pontinhos só pra comprar o Juggler. Pera aí. Mano, só vem arma ruim pra mim. Por quê, cara? Pera aí, Flávio. Deixa eu fazer ponto pra comprar o Juggler. Vamos, vambora. Caiu alguma coisa lá, velho. Parece um peca-punch. É, é um peca-punch mesmo que caiu lá. E agora, mano? Podia sair um cabum agora, velho, pra pegar aquele peca-punch. Isso aí ajuda numa arma dessas aqui, ó. Pô, é. Segura os caras. Vou tentar pegar aquele peca-punch, Flávio. Ah, já tá sumindo já. Tá piscante já. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Subir eu subi, você não. Aqui, velho. Ah, eu saí no Juggler. Dinheiro de sangue. Nossa, eu ganhei 1.500 de dinheiro de sangue. Vai, Bruno. Tenta aí. Eita, tá vindo tudo do meu lado, Bruno. Então sobe que eu fico aqui, velho. Sobe que eu fico. Fica cegado. Fang? O que que é essa fangue? Ah, não. Não vou pegar arma, não. Eita, Flávio. Vai ter que pegar um cabum, velho. É a chance da gente se unir. Você tá com tudo zumbi, Flávio. Nossa, eles vieram pra cá agora. Eu vou dar um jeito de subir. Vixe, ficou um cabum lá pra trás. Aonde? Pera aí, Flávio. Pera aí, Flávio. Cara, eu tô lá embaixo de novo, Flávio. Vixe, agora aqui tem um monte de caminho aqui. É bom pra fugir. Aí em cima? É. Eu acho que é bom. E tem o PEC ali, olha. Que mapa. RVN. Que arma que é essa? Ah, é a arma do Infinity Warfare. Vixe, tem um monte de zumbi descendo pra você. Beleza, beleza, beleza. Eu tô sob controle aqui. Fica cegado. Fica aí em cima, girando sem matar, beleza? É o que eu tô tentando. Estão fechando o meu caminho aqui, velho. Que merda. Eu tenho que dar um jeito de subir agora. Pela caixa não dá. Por aqui. Por aqui. Não dá. Nossa, velho. Meu caminho tá tudo fechado por aqui. Eu vou subir pela caixa. Pera aí, Flávio. Beleza, eu consegui. Nossa. Eles vão me pegar aqui na curva. Pera aí. Eu tô conseguindo de boa, Flávio. Aí, beleza. Eu vou subir agora. Todas as portas estão liberadas? Eu abri. Até aqui eu abri? Tem mais? Como que eu subi, né, Bruno? Sem abrir? Deve ter mais uma ali pra abrir, mas eu não tenho dinheiro. Porque foi 3 mil a última aqui. Então, beleza. Então, espera aí que eu tô subindo. Eu vou subir aqui na velocidade. Caramba. O foda é que ele tá na round 7 ainda, velho. Olha, mano. Tanto de zumbi que, ó. Que delícia, velho. Enfrentar um monte de zumbi junto assim. Vou continuar subindo. Eu tô matando um ou outro pra fazer conta. Tá nascendo aqui. Tá nascendo aqui. É, então. Os que nascer aí, você mata. Vou matar sempre. Não, tem muito aqui. Eu não vou matar, não. Ah, tem um monte aí? Tem um monte, mas nem tanto, né? Claro. Mas se eu matar, atrapalha você. Então, beleza. É, eu tô na briga aqui, ó. Falta dois andares pra eu chegar em você. Ah! Ah, tô vendo o caminho que você tá. É filé mesmo, hein? Deixa eu ver o preço da porta aqui. Cara, e agora? Onde que sobe? 3 mil a porta. 3 mil? Eu vou fazer 3 mil, então. Pera aí. Vou fazer com esses caras que estão... Ah, então eu vou fazer com os caras que estão aí em cima, Flávio. Que aí é bom que nós... Deixa um pouquinho eles embaixo. Falta pouco. Falta quentão pra mim. Cadê o C? Ó, tô no mesmo andar que o C. Vem pro meu lado. Vem aqui, ó. A porta é aqui, ó. Vamos. 3 mil? Bora. Acabou minha munição. Tem mais porta, tem mais... Tem mais coisa ainda, velho. Tem mais caminho. Mano, tem muito... Tem... Tem... Tá acabando já, Flávio. Ó, tem o Vulture ali. O Vulture vai ajudar. 3 mil. Vai, Flávio. Arrepia. Tem respawn atrás. Tem respawn atrás. Eu tô cuidando dos respawn atrás. Isso! Vem aí, vai, vai. Faz ponto. Faz ponto. Eu tô cuidando do respawn atrás. Não, ó. Na hora que você juntar a grana, já vamos abrir a porta. Não dá pra vacilar aqui, não. Vai, Flávio. Atira em um aí e vamos. Vai, 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 vai. Vai, libera a porta. Vambora. Boa. E agora? O que que nós temos aqui de bônus? Aqui, ó. Tem caminho longo aqui pra gente correr, ó. Sem zumbi. Aqui não tem rampa só. Essa é a única rampa, ó. Não pode matar aqui, Flávio. Porque senão... É, eles nascem nos cantinhos. É, mas tem vários lugarzinhos pra gente pular, ó. Vai fazendo giro. Vai fazendo giro, ó. Vai fazendo giro. Fazendo giro. De boa. Vai, vai fazendo giro. Eu vou atirar nos que tá nas costas. Vamos descobrir o preço da próxima porta. Não vai muito rápido, não. Pra eles não... Não fazer a curva inversa, entendeu? Eu vou ver a arma aqui. MG 36. 3 mil. 3 mil? A arma. Fica ligeiro, fica ligeiro. A porta tem que vir daqui a pouco. Vai começar a nascer, ó. Vai começar a nascer aqui. Olha lá, cara. Os caras vindo, olha. É muito caro, velho. É muito caro. Pega os caras da frente. Que eu vou fazer ponto aqui. Ah, parece que... Ah, tem porta sim. Então rela na porta. Ah, é lá em cima. Ah, não. É aqui. 3 mil, 3 mil. Então vai, ó. Já vou abrir ela. Vou abrir ela. Vai, vamos subir, vamos subir. Vulture. Olha lá o PH... Tem PHD mesmo, Flávio. Nossa, o PHD é o topo do mapa, cara. Caralho, tem outra porta aqui, Flávio. De... 5 conto, Flávio. Ah, é a última porta. Então, Flávio. Ó, seguinte. Seguinte. Acho o lugar pra descer, Flávio. Não dá mais pra subir, não. Acho o lugar pra descer. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Cadê? É aqui, ó. É aqui, ó. Daqui, ó. Então já pula. Aqui, Flávio, ó. Pode vir. Beleza, agora vamos continuar dando giro. E a gente pula por ali, ó. Vai ter que descer agora, velho. Tem que conseguir arma, velho. Tem que conseguir arma. Vai, conseguir arma. Aí, agora dá. Olha. Então vai, ó. Agora vamos subir de novo. Vamos subir de novo. Tem que juntar... Tem que juntar duas vezes, duas grandas pra fazer... Pra subir, velho. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vai, ó. Fazer ponto. Olha, esse canto aqui não nasce zumbi, Bruno. Que é um canto bom, cara. Só nasce ali na frente, ó. É, não. Tem uns lugarzinhos bons mesmo. E qualquer coisa dá pra pular aqui, ó. Não sei se... Minhas costas. Não, por enquanto não tem ninguém nas costas, Bruno. Por enquanto. Aí, ó. Cinco mil já. Ai. Boa. Seis mil. Começou a nascer aqui, né? Nas costas. Nossa, agora... Vai, vai, vai. Vamos subir, Flávio. Vamos subir, vamos subir. Enfrenta eles. Vai, 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 vai. Vai na frente. Pode ir na frente. Vou pegar munição. Vou comprar essa arma aqui de três contas. Vamos ver? Ah, caralho. Nossa. Vai, Flávio. Não deixa ninguém relar em mim. Eu tô vermelho. Tomei com a tapa. Oh, peguei uma arma. Essa arma de três mil, Flávio. Ela tem cem bullets e mais quatrocentos no pente. Ah, sim. Vai. Aqui em cima tem um monte, velho. Pra que lado você vai? Aqui, ó. Pior. Olha a caveirinha. Munição infinita. Olha os caras tudo enganchados aqui, Flávio. Vai, Flávio. Mano, essa munição infinita veio em boa hora. Veio mesmo. Mata todo mundo. Pode matar todo mundo. Mata todo mundo. E vambora. Mata todo mundo e vambora. Tô abrindo a porta aqui, hein, ó. Porta aberta. Widow's Wind. Vai, vai, vai. Sobe. Vamos subir. Vamos pelo menos chegar no final do mapa, hein. Mostrar que conseguimos. Vai, Flávio. Vai fazendo giro. Vai fazendo giro. Eu tô atrás de você, mano. Eu acho que é cinco mil também essa porta aqui. Deve ser. Cinco conto. Vai. Nossa, velho. O prêmio final é o PHD, velho. Bom, 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 bom. Então pega, pega, pega. Não dá, não dá. Minha arma tá carregando. A minha também. Vambora. Vambora, abre aí. Ai, vambora. O que é isso aqui? Help. O que é isso? Cinquenta mil. Cinquenta mil pra acabar o jogo. Eita, porra. Vamos pro PHD, Flávio. Ih. Seja feliz, Flávio. Não, vou morrer. Eu caí, velho. Ó. Ai, errei o pulo. Nossa, caí no respawn. Aqui, velho. Bom, pessoal. Então é isso aí, galera. Vocês viram que a gente chegou no final aí e comprou a melhor vantagem, praticamente a melhor vantagem desse mapa, que é o PHD Flopper, que vai ajudar muito aí. Vocês viram que o mapa realmente é bem difícil e muito legal também, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar ele aí pra ajudar a gente. Quero deixar um agradecimento especial ao Flávio, que me ajudou com mais essa gameplay e pedir pra vocês aí aguardarem ansiosamente pela parte 2 desse mapa aqui, que vai ser quando a gente vai tentar fazer o final, que é cinquenta mil e lá do lado do PHD Flopper, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Opa, olha, eu dei um pulo pra me matar e não consegui. Um forte abraço e até... Oh, carai. Outro pulo e não morri. Só com PHD, o viado. É, mas eu tô pulando no buraco. Ah, ele não morre no buraco. É verdade. Eu esqueci o der. É verdade. Então, pessoal, se não morre no buraco, na granada ele morre. Um forte abraço. Nem na granada. Tá difícil esse forte abraço aí. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!